Já fazem mais de 3 meses que eu não gravo um vídeo referente a Tectoy aqui nesse canal e muita gente quer saber o que foi que aconteceu. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os itens que a Tectoy parou de comercializar, os seus novos lançamentos, alguns itens que a Tectoy não tá vendendo, ela tá dando de graça porque pelo preço, meu irmão, é de impressionar. E claro, ao longo do vídeo eu vou falar algumas curiosidades e também vou falar sobre o seu novo console que foi prometido e até agora nada. Eu já falei em outro vídeo sobre a trajetória da Tectoy e a sua nova fase. Então pra não ficar repetitivo, eu peço pra você assistir esse vídeo aqui que foi um documentário que eu falo sobre o fim da nova fase e o começo de uma nova era. Então clica nele pra você assistir mais tarde. O primeiro item que eu falo é o controle M30 da Tectoy, que foi logo um dos primeiros reviews aqui do canal do colecionador. O controle tá sendo comercializado a R$94,00. E no seu lançamento ele custava R$379,00. Tivemos uma evolução muito boa. O próximo item é o mini PC da Tectoy, que ele foi lançado aí, se eu não me engano, acho que era R$1.800,00 ou R$1.700,00. E hoje ele tá custando R$854,00. Deu uma baixada muito boa, né? Uma promoção bem legal a Tectoy fez. Um outro item que eu quero muito na minha coleção, mas eu ainda não tive a oportunidade de comprar ele, né? É o X-Speaker, né? Ou então fone de ouvido da Tectoy. Esse aí tá saindo pela bagatela de R$94,00. E emoções fortes podemos sentir, pois esse item ele custava mais de R$300,00, se eu não me engano, no lançamento. Eu não me lembro muito bem. Mas esse valor aí tá numa oportunidade muito boa. Tem mais um item que é interessante, e esse aqui eu sou meio suspeito de falar. Por quê? Porque eu fui o garoto propaganda desse videogame. E eu estou falando do Legends Card da Tectoy. O Legends Card foi lançado aí a R$900,00, né? E eu tive a oportunidade de ser o garoto propaganda nessa época aí. E a Tectoy, eles estão comercializando ele a R$379,00 nessa promoção de fim de ano. É isso que eu te pergunto. Esse valor agora tá justo? Agora vale a pena? E antes de eu comentar um pouquinho mais sobre os índices que pararam de ser comercializados e sobre os lançamentos da Tectoy, eu peço pra você que é novo no canal se inscrever, deixar seu like, porque isso vai me ajudar demais. Se possível, já compartilha esse vídeo com mais dois, três amigos que gostam de Mega Drive, videogame, Tectoy. E emoções fortes podemos sentir aqui agora. Tem muita gente que não sabe, mas esse canal é um dos poucos canais que datam as datas que a Tectoy lança os seus produtos, né? E quando ela para de produzir esses índices, né? Alguns deles, né, são bem populares, outros nem tanto, mas todos eles foram marcantes em algum período da história. E o canal do colecionador tá aqui pra registrar todos esses momentos, né? Alguns dos índices que saíram fora de linha, um deles foi o Mega Drive 2017, o que já não é novidade pra ninguém. A Tectoy já tem um tempo que parou de comercializar esse console. O outro item que é novidade, né, e era um dos índices que o Sr. Valdemir Rodrigues, CEO da Tectoy soberano, digno de toda a honra e todo o like desse vídeo aqui, Sr. Valdemir Rodrigues disse pra gente que o Master System Evolution era um dos videogames que mais dava lucro pra empresa. Pois bem, esse Master System parou de ser comercializado segundo o site oficial da Tectoy. Pra quem quiser navegar no site, eu vou deixar o link na descrição também. Um dos próximos itens, que é um item que fez bastante diferença, né, principalmente pra galera que não é retrô, mas sim dinossauro, né, geralmente seu pai, seu avô, seu tio, enfim, toda essa galera da antiga, é o Atari Flashback, né, e esse Atari Flashback é uma versão mini, eu tenho ele aqui, lembrando que todos os itens que eu tô falando aqui nesse canal, eu já mostrei algum review aqui relacionado a eles durante essa história. Mas o Atari Flashback, ele deixou de ser comercializado, ele foi gravar, teve um comercial dele que foi gravado pelo Arley Santana, então emoções fortes podemos sentir aqui agora. E um item muito especial, que deixou de ser comercializado, mas foi o item principal da nova fase da Tectoy, sem dúvida eu estou falando do celular da Tectoy, o Tectoy One. Esse item, ele foi lançado a mais de 2 mil reais, né, e o seu último preço de venda, ele caiu pra 949 reais no site oficial da Tectoy, e ele tá indisponível até o momento. Até então, celular, como todos nós sabemos, né, celular, a tecnologia avança e voa muito rápido, então logo, quando você lança um celular, uma semana depois, aquele celular já tá ultrapassado. O Tectoy One foi lançado em 2020 aqui no Brasil, né, e foi uma grande sacada da Tectoy, pois assim a Tectoy, ela consegue vender não só videogame pra quem é gamer, mas ela consegue vender celular pra quem é gamer, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, pra sua tia, pro seu avô, pra sua avó, pra toda a sua família. E essa foi uma das jogadas de mestre da Tectoy, ela se popularizando no mercado brasileiro. E olha só que legal, antes de eu falar pra vocês dos lançamentos da Tectoy, eu vou deixar aqui pra vocês um card sobre as minhas atividades lá no Rio de Janeiro, pois o canal do Colecionador está se expandindo, e a gente tá saindo desse quarto lotado de videogame, e tá indo visitar o mundo. Então não perde essa oportunidade, se inscreva no canal do Colecionador, porque nós vamos a um encontro do mais raro. E olha só, nesse final de ano de 2022, a Tectoy, ela lança o notebook, pense bem, da Tectoy. E olha que interessante, porque esse novo notebook, meio que ele foi lançado, assim, a cegas, ninguém viu, ninguém ficou sabendo, a Tectoy não fez nenhum tipo de marketing agressivo, até a presente data de postagem desse vídeo, a Tectoy não se manifestou, não fez nenhum tipo de holoforte, né? Então, meio que esse notebook, ele passou batido pra muita gente nesse final de ano. Acho que faltou um pouquinho aí, do marketing da Tectoy ter dado um holoforte maior. Esse notebook, ele é um Intel Celeron, Windows 11 Home, 4 GB, 128 GB de SSD, com tela de 14 polegadas, Full HD. Mas, na sua opinião, esse notebook da Tectoy, custando apenas R$ 1.599, é um valor atrativo? É um valor bom, né? Comparado à tecnologia atual, que nós vivemos hoje em dia? Bom, a Tectoy, ela tem um grande nome, e vendendo esse notebook, esse valor, eu acredito que não foi um valor tão caro, tão alto, né? Para um produto assim, dessa magnitude. Mas, eu quero saber a sua opinião. E um dos momentos mais importantes desse vídeo, é sobre o novo console da Tectoy. E quando a gente fala de novo console, a gente está falando do Sr. Valdemir Rodrigues, CEO da Tectoy. Soberano, você é maluco? Ele foi o cara que falou, sobre toda a trajetória que a Tectoy estava fazendo, no ano de 2020, 2021, 2022, né? É ele que é o responsável da nova fase. Pois bem, Sr. Valdemir Rodrigues, além do Atari, e do Legend's Core, que seriam, supostamente, os novos consoles, Sr. Valdemir também fala, que esses dois, não são os novos consoles. Quem assistiu o primeiro vídeo, que eu falei sobre o documentário da Tectoy, está bem resumido, tá? Então, vai clicando nos cards, aí, para você acompanhar tudo certinho. Tá, mas colecionador, e o novo console? Bom, como não existiu cobrança, no ano de 2022, meio que a Tectoy, né? Deu uma afrouxada na corda. A Tectoy, ela não lançou, não falou, não estigou, chegou no final do ano. A Tectoy, ela não mostrou para o novo console, e também não incitou, e parou de comercializar, alguns outros consoles. Tanto o Mega Drive, que já fazia muito tempo, o Master System Evolution, que já era, que é um console, que dá mais lucro para a empresa, segundo as palavras, do Sr. Valdemir Rodrigues, né? E o Atari Flashback 10, né? Segundo a indisposição dele, no site da Tectoy. E aí, eis que eu pergunto para vocês, vocês acham que a Tectoy, vai lançar esse novo console? Você acha que a Tectoy, ela vai se pronunciar, sobre o novo console? Você acha que ela vai voltar, para esse ramo de videogames, no mercado brasileiro, no ano de 2023? E, eis que eu já deixo aqui, para vocês, a minha sincera opinião, meu sincero ponto de vista, Podemos dizer assim, cara, o controle M30, o Legend Score, eles estão muito baratos, eles estão muito baratos, e acho que vale muito a pena, você está adquirindo, essa oportunidade. Um controle M30, sendo vendido a R$94, né? Pela Tectoy, aqui no Brasil, está saindo mais barato, que você comprar direto, do AliExpress. Ou seja, eles estão vendendo mais barato, do que os caras, que vendem lá fora. Então, eu acho que, a Tectoy, ela teve um holoforte muito grande, quando os produtos, estavam muito caros. Hoje, que os produtos, estão baratos, eu não vejo ninguém falando, sobre essa curiosidade, Então, acho que o pessoal gosta mais, de ver o produto caro, e não comprar, do que não comprar, quando o produto está barato. É, caramba, é disso que eu estou falando. Mas, eu quero saber a sua opinião, sobre a Tectoy. O que você achou, desses preços? O que você acha, sobre o lançamento, do notebook? pense bem, põe para mim, no comentário. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e, Alô Tectoy! Para que eu possa, continuar botando, a minha vida em perigo, comprar os itens, que falta para a minha coleção, e continuar acreditando, no meu sonho, considere se tornar um membro, ou ajude agora mesmo, com o Pix. Claro, é só se você quiser. Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela, não se esqueça, de se inscrever. Muito obrigado, e que Deus, dê saúde, a todos!